Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque tu estás comigo, estás comigo. Não tenha medo, tenha fé. As coisas vão dar certo. A vida da gente oscila de uma forma assustadora. Um dia estamos sorrindo, comemorando alguma conquista, e no outro choramos ou nos deparamos até mesmo com alguém que amamos no hospital. Rimos ao final de semana com amigos e enfrentamos um problema no trabalho na segunda. Tecemos inúmeros planos e nos frustramos com a maioria. Chega um momento em nossas vidas que desanimamos tanto, que questionamos se tudo não passa de uma ilusão. Nossa fé começa a falhar e até mesmo o medo tenta adentrar nossa casa a todo custo. No meio de tanta tempestade nos perguntamos se Deus está mesmo nos ouvindo. Porque tudo tem dado tão errado ultimamente e olha, parece que as coisas ruins vêm à tona de uma vez só. Parece que até combinam, não é verdade? Tenha fé. Eu estou agindo. Isso é o que Deus está falando para você. Por mais que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. É, eu não sei o que tem tomado o seu coração. Se é o medo, a solidão, se ele precisa de amor próprio ou se você tem se sentido ultimamente um lixo dentro de tantos fracassos, né? Eu não sei se o seu problema reside na família, no trabalho ou nos relacionamentos. Pode ser que em todas as áreas da sua vida, até mesmo estejam bagunçadas. E você, é, você não vê saída para nenhuma delas. Olha, até mesmo muitas vezes não sabe até como recomeçar. Mas eu gostaria de te lembrar, caso tenha esquecido por um descuido qualquer, que você não é um colecionador de derrotas. É um colecionador de histórias, de aprendizados. Não importa quantos nãos você receber. Nunca se esqueça de que você é capaz de recomeçar. Não importa, na verdade, aonde você parou. Não perca a vista, as possibilidades tão lindas. Não permita que a dor seja maior. Às vezes, quando a tempestade vem, os ventos são fortes demais. Então, a gente teme que tudo será destruído e que não iremos nos salvar. Mas Deus está dizendo, tenha fé. Eu estou agindo. Por mais que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sobre o controle de Deus. Ele sabe o momento certo de acalmar a tempestade. Ele é calmaria. Deus sabe o momento certo de agir. Ele é sabedoria. Ei, Deus sabe o momento certo de mudar os rumos da sua vida. Ele é o Senhor do tempo. Um tempo perfeito, diga-se de passagem, né? Então, não permita que a ansiedade, o medo e as dúvidas abalem a sua paz interior. Não deixe que a tempestade, que tempestade alguma, leve embora a sua coragem. E quando não souber para onde ir, lembre-se de que, nos braços do Pai, você encontra sempre proteção. Que ali, toda dor transforma-se em amor e toda ferida é restaurada. Lembre-se que ali é o melhor lugar para se abrigar. Então, não estamos livres das tempestades, mas também não estamos sozinhos. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você até pode parecer estar sozinha, estar só. Mas Deus cuida de cada detalhe. A tempestade pode ser o momento ideal para lapidar a nossa paciência. Pode ser o momento ideal para as oportunidades, para nos transformar, nos fazer enxergar coisas que antes não víamos. Devido ao comodismo, ao hábito, à rotina. É, a tempestade passa, ela vem e vai, mas o Mestre nos mantém ao nosso lado sempre, a todo tempo, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. E já aproveita para se inscrever no canal Anima Gospel e também no canal Fábio Nunes Locutor.